O Primeira Pessoa desta semana possui audiodescrição, recurso destinado a pessoas com deficiência visual. Palavra eu no centro da tela, diminui de tamanho, vai se distanciando. Surge ao redor verbos como nice if, sou e escrevi. Título do programa, Primeira Pessoa. Uma senhora loira com cabelos curtos, veste camisa prata com contrastes durados. As suas dificuldades pessoais, crédito, Ivete Brandalize. Para os seus investimentos, que resultaram no seu trabalho atual. Ele nasceu com uma dificuldade visual acentuada, com a ausência da íris nos dois olhos. E hoje ele está fazendo doutorado, a caminho de Barcelona, para seu doutorado Sanduíche Urgs Barcelona. É com ele, com Felipe Leão Mianes, que vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Ele nasceu aqui em Porto Alegre. É graduado em História pela PUC, mestre em Educação pela Urgs, e está fazendo seu doutorado também na Urgs, a caminho de Barcelona. Pesquisador na área de estudos culturais, com ênfase nos processos de inclusão de pessoas com deficiência. Ele ministra cursos de extensão sobre educação inclusiva, acessibilidade e audiodescrição. Ele é consultor em acessibilidade e é audiodescritor. E é, junto com alguns amigos, proprietário da empresa Tagarelas. Está certo isso, né? Certo. Autodescrição. Ele dirigiu um filme, um documentário, que chamou Olhares, que recentemente esteve em cartaz no Santander. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Ivete. Tudo jóia. Vamos lá. Felipe, boa, que trabalho. Escolhiste História, por quê? É, eu sabia que, desde o ensino fundamental, eu sabia que eu queria ser professor. Crédito, Felipe, me anis, professor. Não sei exatamente por que motivos. Imagino que seja pelo meu prazer da leitura, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Homem moreno, sentado, veste palito a beijo e fundo preto. Quando eu estou trabalhando, eu leio e quando eu estou descansando, eu leio. Então, eu sempre quis a docência. E acabei gostando da área de História, no ensino médio, pelos todos os processos de aprendizagem e tal, talvez por alguns professores que foram muito bons na área. E resolvi investir nesse campo, né? Pois é, eu gostava de ler, eu gosto de ler, etc e tal. E essa dificuldade visual, de que ponto comprometeu esse teu prazer? Eu acho que foi exatamente por isso que eu gostei de ser um, que eu me encontrei como leitor. Porque eu me desafiava, né? Eu, até uns 12, 13 anos, eu usava óculos. Então, eu conseguia ler normalmente. Claro que eu aproximava até próximo do nariz as coisas pra ler, pra conseguir ler adequadamente. Contudo, eu me desafiava a ler as coisas. E eu sempre gostei de ler e não queria deixar com que esse hábito, que sempre foi meu, né? Desde os seis anos, antes de entrar na educação formal, no ensino fundamental, eu na educação infantil já sabia um pouco ler e ganhei o meu primeiro livro, que foi o Sítio do Picapó Amarelo, da minha vovó. E desde ali, eu nunca mais parei de gostar de ler. Então, me desafiava mesmo. E é por isso que eu acho que ainda é hoje assim. O cenário é uma mesa onde sempre Vete o convidar, um de frente para o outro. O que o óculos te ajudava e por que ele pode ser descansado agora? Eu, com 13 anos, eu fiz cego do olho esquerdo. Cego completamente? Sim. E eu tenho baixa visão no direito. Então, eu usei um grau muito maior pra poder compensar e tal. Então, me causava muito problema. Me doía o nariz, porque o óculos era muito pesado. E eu tinha muitas dores de cabeça. Então, eu tinha que escolher. Ou eu parava de ler, ou eu continuava com dor de cabeça, ou eu abandonava o óculos e encontrava um outro método. Por uma série de razões, eu não sei exatamente como, eu descobri que usando uma lupa, eu conseguiria ler. E eu comecei a ler com a lupa. Eu não sei aonde eu descobri essa lupa. Primeiro eu comecei a ler assim, com essa lupa, escondido das outras pessoas. Eu fingia que lia com o óculos, aí quando eu ficava num canto sozinho em casa, eu usava a lupa assim. E depois eu resolvi abrir mesmo, ah, tô usando a lupa e tal. Eu uso não a mesma lupa, mas uso uma lupa hoje também. E ela me ajudou mais que o óculos. Quando chegou nessa época, eu, bom, vou abandonar o óculos de vez e vai virar peça de museu na minha casa. O que aconteceu que tu perdeste totalmente a visão no outro olho? Eu, os médicos, vou fazer acompanhamento oftalmológico, eu, os médicos disseram que era melhor operar a catarata do olho esquerdo, porque... Ah, tinha catarata também? Também. Tinha nos dois. E os médicos disseram que era melhor operar e tal. Eu fiz a operação, eu enxerguei, acho que durante 48 horas, bem. Foi o único espaço de tempo que eu enxerguei bem na minha vida. Mas... E depois desses dois dias, assim, eu tive uma infecção no olho, resultante da cirurgia. E a partir dali, teve uma série de intercorrências que me levaram até glaucoma, que me levou a a não enxergar mais desse olho esquerdo. Tu tá contando isso e sorrindo, mas tu tivesse que lidar com a tua esperança e com a frustração. Como é que foi isso pra ti? Foi muito engraçado, porque quando eu acordei da anestesia, porque como eu tenho aniridia, eu tive que tomar anestesia geral. Então, me lembro que quando eu acordei da anestesia e tava com o olho tapado, eu já percebi que não enxergava. E os meus pais tentando me contar que eu não enxergava e eu tentando dizer pra eles da melhor forma possível que eu também não estava enxergando. Então, foi uma dificuldade muito mais de comunicação ali na hora do que... Mas eu não sei se é uma questão de temperamento ou... Bom, enfim. O fato é que a primeira coisa que eu pensei, bom, eu ainda tenho um. Eu não pensei no que eu perdi. Eu ainda penso isso hoje em dia, né? Eu não penso nas coisas que eu perdi, eu penso nas coisas que eu posso ganhar. Então, eu pensei, bom, tenho um ainda. Então, se muita gente vive sem nenhum, por que eu que tenho um ainda vou reclamar, né? Pois é. Tu pensa naquilo que tu pode ganhar e naquilo que tu pode conquistar. Agora, tu encontraste muitos problemas nessa caminhada em busca dessas conquistas. Bastante. Eu, às vezes, eu não paro muito pra pensar nessas dificuldades. Quando era adolescente, menos ainda. Eu simplesmente ia e fazia. Se dava pra fazer, eu fazia. Se não dava, eu não fazia. Então, eu nunca parei pra pensar muito nessas dificuldades. Tanto é que eu vinha me dar conta de muitas coisas, muitos problemas, de preconceitos, de discriminação, depois, agora, já, uns cinco, seis anos atrás, me lembrando das coisas que aconteciam. Porque antes eu não... Eu não sei se eu não dimensionava, se eu queria esconder de mim mesmo, ou... Não sei. O fato é que eu não pensava muito nisso, né? Pois é. Esconder de mim mesmo. Parece que tu ficaste, assim, o especialista nisso, na arte de esconder. Escondeu que tinha perdido o olho, escondeu que estava usando lupa. E parece que tu escondeste durante muito tempo que tu ias ao cinema e não vias o filme. Também. Até uns três anos atrás, mais ou menos. Crédito, Felipe Mianes, professor. Na verdade, eu até ia e dizia pras pessoas que tinham entendido o filme quando eu lia a sinopse antes. É claro, o final eu não ia saber porque nunca contavam o final. Mas isso foi até a metade da minha adolescência. Depois, quando eu já tinha uns 20, 20 e poucos anos, eu já dizia, não, olha, eu só vou acompanhar vocês, vou assistir o filme, mas eu não entendo nada mesmo. Ali já também me deixei libertar por isso. Isso é que te levou para a audiodescrição? Sim, com certeza que sim. A primeira vez que eu assisti um filme com audiodescrição, que eu senti que eu podia participar da vida cultural, que não fosse só na literatura, porque eu sempre gostei do cinema. E eu não tinha acesso, via de regra os filmes nacionais ajudam, mas também tem imagens que são difíceis de enxergar. Mas eu preferia, às vezes, ver meio filme do que não ver nenhum. Então eu entendi a metade da história e tal. Mas eu sempre gostei de cinema. E a audiodescrição veio a contemplar e a completar tudo isso. Cenas do documentário Olhares. As pessoas avançam sobre uma calçada de pedra portuguesa. Acompanhamos seus passos curtos e inseguros. Uma delas usa bengala branca. Ambas vestem calças jeans e tênis. A imagem é tremor. O general estava em cadeira. E com relação à leitura, tu usaste, chegaste a usar esse método Braille, coisa assim ou não? Não, eu não cheguei a aprender Braille. O método de escrita e leitura dos eficientes visuais é através do sistema Braille. Essa metodologia foi criada pelo francês Louis Braille no ano de 1827, em Paris. O Braille aproveita a sensibilidade e a capacidade de distinguir na ponta dos dedos pequenas diferenças de posicionamento entre dois pontos. Sabemos que o Braille é formado por pontos em relevo que, por meio de arranjos combinatórios, dão origem às letras do alfabeto. Como ele é um código, e ele é um código que a gente tem que usar as mãos e tem que ter muita atenção para isso, primeiro porque eu me envolvo em 300 projetos ao mesmo tempo, então eu nunca tenho tempo para parar e aprender, mas demanda muita atenção. E como eu ainda tenho um pouco de visão, às vezes para mim é muito difícil me concentrar. Tu sempre frequentaste colégios normais ou especiais? Não, sempre frequentei escolas comuns. E que tipo de... não tivesse nenhum tipo de problema com colegas, com professores? Eu tive muito poucos, eu não lembro de um problema muito específico. Eu me lembro que tinha algumas coisas e tal, porque eu me lembrei depois algumas coisas muito mais voltadas para os professores e para os servidores das escolas no âmbito da acessibilidade, enfim, do que com os colegas. O que... até porque também, até metade da minha adolescência, sei lá, um pouquinho mais para o fim, eu sempre fui... como eu disse, como eu gostava de ler, eu me isolava muito. Eu vivia um pouco isolado e tal. Quando eu entrei no ensino fundamental um pouco depois, eu tinha meus amigos, só que eu gostava mais de ler do que ficar com eles. Então, porque as brincadeiras de corrida, tudo aquilo era um pouco difícil de fazer, enfim. Mas eu sentia uma certa solidariedade, assim. Se faziam, faziam pelas minhas costas. Eu realmente não lembro. Tu te sentiste poupado na escola? Professor de educação física, por exemplo, os próprios professores, a colocação da tua classe em relação ao quadro negro, tu foste poupado ou não? Ou tu tivesse que abrir caminho? No princípio, sim. Até o ensino fundamental, sim. Poupado aí? Sim, eu sentia que havia uma certa, não digo benevolência, porque não sei se a palavra é essa, mas havia um certo lastro que eu podia seguir e que os outros não podiam. No ensino médio isso terminou, felizmente. E às vezes eu até aprontava, que era para ver até onde eu podia ir mesmo. E eu não confesso que não era dos melhores, eu era um bom aluno, mas não era dos que gostavam tanto, assim, de estudar, até porque eu memorizava as coisas. E então eu não era dos mais aplicados nas exatas, por exemplo. Exatas não? Não, nem um pouco. E na família, tu foste poupado, tiveste privilégios ou não? Não. Quantos irmãos tu tens? Tenho um. Tem engenheiro elétrico. Então, a gente, meu pai e a minha mãe, nós brincamos que cada um ficou com um lado das ciências. Meu irmão hoje é engenheiro elétrico, trabalha na PUC e tal. E totalmente do lado das exatas e eu totalmente do lado das humanas. Na hora de fazer essa família foi bem dividida a coisa mesmo. Mas não, os meus pais nunca me pouparam, muito pelo contrário. Eu acho que eu faço essas coisas que eu faço hoje. E se eu tenho alguma autonomia, que eu acho que eu tenho bastante, eu acho que eu devo a eles isso, assim.